E mais quatro pessoas foram presas ontem por envolvimento com o tráfico de drogas em Varzé Grande. Com elas, os policiais apreenderam trouxas de drogas, dinheiro e uma moto que havia sido roubada. Sememalade está nesse caminho aí, vamos ver. A polícia prendeu dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Varzé Grande, no bairro Jardim Eldorado. Décio de Oliveira Júnior, de 28 anos, e Denilson de Oliveira, de 22 anos. Procedendo o policiamento ostensivo da cidade de Varzé Grande, em rondas de abordagem pelo bairro Santo Isabel, a gente recebeu informações de transeuntes que dois indivíduos estariam comercializando entorpecente pelas proximidades. Colhendo as informações, a gente deu continuidade no patrulhamento e logrou êxito em encontrar esses indivíduos, já no bairro Tororó. Feito a abordagem policial, localizamos com eles seis trouxas de entorpecentes, análogo à maconha. E utilizando a técnica de entrevista, a gente conseguiu colher a informação que eles iriam encontrar com a esposa de um detento do PCE, que estaria com um veículo roubado, homisiado, no bairro Campo Velho, em Cuiabá. E ela estaria nas proximidades do bairro Santo Isabel. Na diligência, logramos êxito novamente em encontrar a suspeita, Bruna. E na técnica de entrevista, também conseguimos a informação de que eles estariam com esse veículo homisiado no bairro Campo Velho. A moto que estava com ela, segundo a polícia, seria roubada. Fizemos a checagem da placa, que é uma placa legal, porém não condizia com o número do chassi. Fizemos a checagem do chassi, constatou o produto de roubo na data de 28 de 6, no bairro Grande Terceiro. Eles têm passagens, inclusive, pela polícia, né? Várias passagens. O suspeito Décio, que a princípio é o líder da quadrilha, ele saiu ontem da delegacia por porte de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos quase 500 reais em dinheiro, além de seis trouxinhas de maconha e celulares. Os dois envolvidos, os dois criminosos, já têm passagens pela polícia. Segundo informações dele, ele cumpriu seis anos de pena, porém, ontem ele saiu da delegacia, como ele falou na entrevista, saiu através da audiência de custódia por porte legal de arma de fogo. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Miranda, Semi Amauad para o Cadeia Neles.